Música Começa daqui a pouco no Ginásio do SESI a primeira Copa TV Gazeta de Futsal. Mais de 20 equipes vão disputar a competição. Após uma longa preparação, finalmente a bola vai rolar na Copa Futsal TV Gazeta. Serão 22 equipes de 5 municípios, inclusive Rio Branco, que vão disputar a competição. Os jogos ocorrem sempre a partir das 7 horas da noite, no Ginásio do SESI. O campeão e o vice levam juntos 7 mil reais em dinheiro, mais troféus e medalhas. O coordenador técnico Alzimir Martins explica como funciona a Copa. Pela primeira vez uma competição amadora, 5 municípios, contando com Rio Branco, Porto Acre, Sena Madureira, Bujari e Quinari no caso. E são 22 equipes no sistema mata-mata, ida e volta, não tendo saldo de gol, apenas os pontos. A abertura oficial ocorre daqui a pouquinho, às 19h, no Ginásio do SESI. Além do Futsal, hoje haverá a escolha da Musa da Copa. Serão 22 meninas representando cada time. A gente está com tudo organizado, as fichas das musas, os jurados. Inclusive são 3 jurados do Dato, são 5 jurados, 3 são da TV Gazeta, indicado pela própria emissora. Inclusive até agradecer o apoio da emissora, que é uma audiência muito grande. E a gente espera que tudo ocorra no horário, até porque vai ter um jogo depois. As 22 equipes têm que ter com a rainha. Inclusive a coordenação cedeu o uniforme da rainha. Todos vão estar com o uniforme igual, personalizado. E o Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Gazeta Entrevista. Para você uma boa noite, muito obrigada pela audiência e um excelente fim de semana. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho